Todo mundo sabe que o WhatsApp é uma das redes sociais mais utilizadas ultimamente e em 99,9% dos casos no seu smartphone, seu smartphone Android, seu iPhone Mas e se vocês quiserem transferir seu WhatsApp para o seu smartwatch porém sem perder o WhatsApp do smartphone? Ter os dois WhatsApps funcionando ao mesmo tempo, um espelhando o outro Será que isso é possível? Claro que é e no vídeo de hoje eu vou ensinar tudo para vocês passo a passo Fala galera, Fabio Tec na área E no vídeo de hoje eu vou solucionar esse problema que muita gente vem me perguntando diariamente Pois hoje eu vou ensinar vocês a como fazer isso no smartwatch DT Ultra 2, JC01, JC02 Temos também no Ultra AI 3, que é um dos modelos mais novos que nós temos aí no mercado E também no CD99, também no CDS9, S9 Ultra, DW99, DW89, JC02 Pro Qualquer smartwatch que rode o sistema Android Eu só peço a vocês que vocês se inscrevam aqui no nosso canal Caso ainda não sejam inscritos, deixe o seu like Ativa também o sininho de notificações para receber notificações dos vídeos futuros Porque vai ter muito tutorial bacana aqui no nosso canal E não esquece de compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo que também tem um smartwatch Android E quer espelhar o WhatsApp dele para esse smartwatch Me ajuda a bater os primeiros 50 mil inscritos que todo mundo fica feliz, né? Eu te ajudo com as minhas dicas e vocês me ajudam com a sua inscrição Seus comentários, seus likes e tudo mais, valeu? Primeiro de tudo, lógico, vocês terão que baixar o WhatsApp pela loja do seu smartphone Quer seja Play Store, se vocês estiverem utilizando o Android Ou então Apple Store, se vocês estiverem utilizando o iPhone Eu aqui estou espelhando a tela do meu smartwatch Por isso que eu estou mostrando aqui na tela do computador, né? Estou utilizando o Windows 11, Windows 10, aliás Mas vocês podem fazer diretamente pelo seu smartwatch Aqui é só para ficar maior, ficar um pouco mais interessante para vocês verem Mas vocês podem ver aí do lado que tudo está acontecendo diretamente lá pelo meu smartwatch Eu escolhi dessa vez o CD-S9 Ultra para fazer esse processo Mas como eu já disse anteriormente, funciona em qualquer smartwatch com sistema Android Eu vou maximizar aqui para ficar maior, né? Melhor Vocês vão até a loja de aplicativos Procura aí Play Store Clica nela Clica aqui na pesquisa Digita o WhatsApp Pode ser tanto o WhatsApp convencional como o WhatsApp Business Vou escolher o Business porque é o que eu uso O meu está mostrando abrir porque eu já tenho o WhatsApp Business instalado no meu smartwatch Só é clicar em instalar, esperar todo o processo de instalação Depois clicar em abrir Vai abrir o WhatsApp normalmente igualzinho como se fosse no seu smartphone Porque nós estamos aqui diante de um smartphone Porém, no corpo de um smartwatch, né? Eu sempre digo isso Clica aqui embaixo agora em concordar e continuar E é aqui que está o grande pulo do gato Preste atenção Vocês não vão colocar aqui o mais 55 que é o código do país Mais DDD, número do seu telefone, nada disso Vocês vão vir até aqui em cima Onde estão esses três pontinhos Onde a seta está indicando Vai clicar neles E olha só Vai aparecer esse nome aqui em cima Conectar como dispositivo adicional Aqui onde está o pulo do gato Clica nele e olha só Vai gerar esse QR Code na tela do seu smartwatch E é agora que vocês vão pegar o seu smartphone Abrir o WhatsApp Clicar nesses três pontinhos aqui de cima no WhatsApp também Clicar em dispositivos conectados Clica aqui em conectar dispositivo Vai apontar para o QR Code que está aparecendo na tela do seu smartwatch Vai dar um nome Eu sempre coloco o nome do smartwatch CDS9 Salvar Vai esperar todo o carregamento do WhatsApp do seu smartphone Aqui para a tela do seu smartwatch E uma observação mega importante galera Muita gente tem me procurado Relatando que não estão conseguindo espelhar o WhatsApp do smartphone Na tela do smartwatch Por quê? A resposta é única e exclusivamente Porque vocês já utilizaram alguma versão modificada do WhatsApp Ou aquele GB WhatsApp AB WhatsApp Algum mod para o WhatsApp Se vocês alguma vez já fizeram a utilização de algum WhatsApp Que não seja o original O baixado pela Play Store Ou pela Apple Store Vai aparecer um desses erros aí que estão aparecendo na tela né Na tela do seu smartwatch Isso aí quer dizer que o WhatsApp baniu E vocês não vão conseguir fazer o espelhamento É raro vocês conseguirem Lá no meu grupo do Telegram Um inscrito conseguiu resolver esse problema Utilizando uma outra versão modificada do WhatsApp O que eu acho bem perigoso Porque vocês vão até conseguir utilizar Mas quando o WhatsApp detectar essa nova versão modificada dele Vocês podem perder o seu número e já era Vai ter que comprar um outro chip Para poder criar um outro WhatsApp Um novo WhatsApp E gerar uma grande dor de cabeça Tá bom? Fica então essa dica E aqui já está o WhatsApp Meu WhatsApp aqui clonado na tela do meu smartwatch Eu não gosto desses WhatsApps Dessas versões modificadas Eu prefiro meu WhatsApp Business Meu WhatsApp convencional Mas enfim Problema resolvido Vocês já tem agora o WhatsApp do seu smartphone Clonado no seu smartwatch Caso vocês queiram ir para algum lugar E deixar o smartphone em casa Pode ir tranquilamente Porque vocês já tem o seu smartwatch clonado aqui Normalmente Agora Eu tenho uma dica Que talvez funcione para vocês Quer ver só? É um pouquinho complicada Mas teve gente que seguiu essa dica aqui E conseguiu espelhar o WhatsApp do smartphone No smartwatch Quer ver só? Presta muita atenção Vai abrir agora o navegador do seu sistema operacional E está aparecendo aqui um monte de mensagem Lá do meu grupo Tá vendo? Aqui é a galera discutindo um monte de coisa lá no grupo É um grupo bem interessante Vou deixar o link dele no primeiro comentário fixado E também na descrição deste vídeo E agora vocês vão chegar aqui na barrinha de pesquisa do Google E vai digitar S-C-R-C-P-Y E dá um Enter Vai aparecer aqui esse primeiro link Do GitHub Clica nele Vai descendo até aqui embaixo Onde tem Get the App Que significa baixar o aplicativo Vocês vão escolher qual sistema operacional vocês estão utilizando Linux, Windows ou Mac Como eu estou utilizando o Windows Vamos baixar para ele Vai aparecer essas duas versões do programa Para sistemas de 64 bits ou 32 bits Mas como vocês vão saber se o seu Windows possui 64 bits ou 32 bits? Simples Vocês vão clicar nessa tecla do seu teclado Onde tem a bandeira do Windows Que quando vocês clicam Abre o menu iniciar Está vendo? Clica nela E sem soltar Clica na tecla Pause Break Essa que fica lá em cima Windows mais Pause Break Aí vai abrir esta janela aqui E olha só Sistema operacional de 64 bits Nós temos que baixar o arquivo de 64 bits Clica nele Vai fazer o download Vocês vão escolher aonde Vai salvar ele Vai clicar em salvar Depois Vocês vão localizar a pasta Onde vocês baixaram o programa SCRC Pi Clica nele com o botão direito do mouse Extrair aqui Ele vai criar essa pasta aqui Está vendo? Abre a pasta Agora vocês vão clicar na tecla Shift Do seu teclado Clica em Shift Clica com o botão direito do mouse E abrir janela de PowerShell aqui Agora Antes de dar o comando Vocês vão clicar em ponto Clica na tecla ponto Depois clica nessa barra invertida Que tem do lado da tecla Shift Está vendo? Onde tem uma barra em pé E uma barra invertida Clica aí E agora sim Vocês vão digitar SCRCPY E dá Enter Vai mostrar ali o nome do dispositivo Está vendo? O nome do smartwatch E aqui está A tela do smartwatch Aberta aqui na tela do seu computador Está vendo? E antes de darmos prosseguimento Ao nosso tutorial Eu tenho que ensinar vocês A como controlar a tela do seu smartwatch Porém pela tela do seu computador É muito simples Está vendo aqui onde está o ponteiro do mouse? Girando aqui É simples Se vocês clicarem nele No botão esquerdo do mouse E segurar É como se vocês estivessem dando um toque Na tela do smartwatch E segurando Aí vai abrir as opções Para vocês trocarem as watch faces Está vendo? Muito simples E para vocês ficarem passando Entre as watch faces É como se fosse uma pincelada Clica com o botão esquerdo do mouse Segura e arrasta o mouse Simples assim É como se vocês estivessem dando uma pincelada Lá no smartwatch E para vocês entrarem no menu Onde estão todos os aplicativos Aqui na tela inicial Vocês clicam Segura e arrasta Mesma coisa também E com a bolinha do mouse Vocês podem navegar para cima Para baixo Está vendo? Basta vocês navegarem agora Até onde está o whatsapp E se vocês quiserem voltar de novo Para a tela inicial Basta clicar com o botão direito do mouse Cada vez que vocês clicarem Vocês voltam para a tela home E se clicar de novo Volta para onde vocês estavam Está vendo? Muito fácil Procura aqui o whatsapp Clica nele Botão esquerdo E agora faz o mesmo processo Que eu ensinei a vocês No início do vídeo Continuar e concordar E já vai diretamente mostrar o QR Code Está vendo? E agora o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o seu smartwatch E apontar para esse QR Code Aqui da tela do seu computador Porque ele está bem maior Bem mais brilhoso E às vezes Vocês conseguem conectar por aqui Mesmo se estiver dando esses erros Que eu mostrei para vocês Algumas pessoas poucas Mas algumas pessoas conseguiram Com esse método aqui Está bom? Mas me diz aí Vocês já tiveram essa dor de cabeça Com o whatsapp clonado Do seu smartphone Porém no smartwatch? Se sim Deixa aí embaixo nos comentários Que eu tenho o maior prazer Em ajudar todos vocês Está bom? Não esquece de se inscrever Aqui no nosso canal Caso não seja um inscrito Deixe o seu like E também compartilhe esse vídeo Com aquele seu amigo Que tem um smartwatch E quer clonar o whatsapp do smartphone Para o smartwatch Valeu? Me ajuda aí a chegar nesses 50 mil inscritos Que quando eu completar 50 mil inscritos Eu vou sortear um smartwatch full android Do mais novo que tiver para vocês Valeu? Não esquece que o link dos smartwatches Mais modernos que nós temos no mercado Com sistema android Eu vou deixar no primeiro comentário fixado E também na descrição deste vídeo Juntamente com meus grupos de cupons e ofertas E também o grupo do Telegram Onde eu falo única e exclusivamente Sobre smartwatches com sistema full android Agora eu vou jogar um pouquinho de Subway Surf Rodando lá no meu smartwatch Porém eu vou controlar por aqui pelo computador Controlando diretamente pelo mouse Rola para baixo Ele passa Rola para baixo de novo Olha que bacana Pincela para a esquerda Vai! Pincela para a direita Para a direita Olha só que bacana Rolando solto lá no meu smartwatch Porém Eu estou controlando aqui na tela do computador Tá vendo só que legal Bate para vocês pincelarem Para cima Para baixo Morreu Tchau, tchau